Ponto de controle inimigo detectado E aí, cara, é, olha, a gente tem mesmo que pegar nossas coisas na garagem subterrânea da residência universitária O problema é que lá tá, tipo, totalmente tomada de bandidos Mas você parece forte pra caralho, não teria problemaz em acabar com eles Acha que pode nos ajudar? Agente, precisamos que você faça segurança da garagem subterrânea perto da residência universitária Cuidado, alvo próximo Agente, proteja a garagem subterrânea Garanta que os civis possam entrar e sair com segurança Encontrei dois grupos inimigos brigando no estacionamento Neutralize a ameaça e encontre uma entrada No, no, no No, 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 no No, no Ah E aí É preciso ligar a energia no portão da garagem. Encontre o disjuntor e ligue-o novamente. E aí 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 E aí